Para contar essa história, preparei meu coração Não sai da minha memória, é triste a situação Sem o bar de um robinho, ficaram selva e reninho Com a dor no coração Fico aqui olhando as fotos, tirando o surf e o reprint Foi quando Basti e Robinho fizeram bem o seguinte Com o cavalo na barragem, fizeram a última viagem Em 2 de abril 2020 Eles foram pra barragem com cavalo pra nadar Mas a morte traiçoeira resolveu acompanhar Como o sol que pede o brilho, morreram o pai e o filho Juntos no mesmo lugar Logo às três horas da tarde, quando o Leandro chegou Na barragem vem o cabrês de seu cavalo corredor Olha que eu não estou mentindo e o cachorro latindo Onde a dupla se acabou Ao redor da barragem, ficou pra lá e pra cá Latindo desesperado, como queria falar Que os dois nessa barragem, fizeram a triste viagem E para nunca mais voltar Pediu que Adriano fosse até o caboclo avisar Aos irmãos Zé e Pepe, parece história contar O que se passou aqui? Chegou Saúl e Valmir, Tristônios a lamentar Bebé ligou pra divanho, para os bombeiros chamar Edmilson respondeu que eles iam demorar Mesmo com tanto sufoco, teve que vim acabou Com bem que podia ajudar Bebé logo em mediados, chamou os mergulhadores Bruno e Negão de Jacos foram os colaboradores Junho do Iandero são por perto Todos num momento certo De angústia, tristeza e dores Dona Lenilda saiu pra chamar Dona Geni Quem é sua mãe querida que eu estou falando aqui? Seu meu compilho Reninho Ficaram tristes sozinhos Sem poder se despedir Os corpos foram tirados com uma hora depois Logo tudo entre este céu, aca, cavalos e bois A morte estava por perto com aquele plano certo Para levar todos dois Diva, Quité e Edivanha ficaram logo sabendo Ao receber a notícia do que estava acontecendo Seu irmão e seu sobrinho Filho e Neto e Agostinho Lá no céu estão convivendo Dindo me falou em sonho, Bartu pediu pra falar Alguns colegas e amigos, quem é que eu vou citar? Começando com Roberto e revelindo por perto Também o João de Demar Vitória e Viviane Vitória e Viviane, Zé Agra e Neguinho Vaqueiro José Domingos e Elia, tudo é amigo, parceiro Erisvaldo e Tedesinho Erisvaldo e Tedesinho Vanildo, Tinto e Raminho Valmi, Anderson, Vaqueiro Vem Zé de Agostinho, Barros José Antônio, João Baltazar Rogério Barbosa e Zé Luís E o Pedreiro Demar Bastião Laurindo, Anuncia Isaac da Padaria E Tedesinho, amigo exemplar Fica aqui meus sentimentos A família com apreço A quem me trouxe esse texto Até o meu endereço Não poderia esquecer Também de agradecer O amigo Tinto do Gesso Se eu fosse escrever em versos Eu iria ficar rouco Com a inspiração divina Eu escrevi pouco a pouco No sovaqueiro arretado Vai um abraço apertado De Enaldo de Cabo Reinaldo escreveu a música Como alguém solicitou Silvério no seu estúdio Tranquilamente gravou Essa história que traduz Zé Almeida e Mané Cruz Foi a dupla que cantou Ae Como a história traduz Zé Almeida e Mané Cruz Foi a dupla que cantou Ae Muito bem, meu pessoal Essa atuada É uma letra do nosso amigo Renaldo de Caboclo Cantada por Zé de Almeida e Mané Cruz A pedido do nosso amigo Din do Lorte Abraço, saudade!